E fala galerinha, Maurício da farmácia, Masterchef, e hoje é um almoço de milhões, tá? De milhões, um almoço que vale milhões. Eu fiz aqui um feijãozinho, olha como esse feijão. Tá lindo, ele vai engrossar mais, tá? Um arrozinho aqui, ó, branquinho, bem soltinho, ó. Bem soltinho. Fiz uma sobrecoxa. Aqui eu tenho uma boba, uma boba, né? Uma abóbora, bem gostosinha. Um estopadinho de giló. E uma saladinha de rúcula com queijo de búfala, tá? Queijo de búfala, caríssimo. Tomatezinho. E um pãozinho aqui, ó, com fermentação natural de azeitona, tá? Esse pão é de azeitona. E aqui temperada com limão, azeite, orégano e salsa desidratada. Então esse é o almoço de família de domingo. Um almoço de milhões. Que Deus nunca deixe faltar na minha mesa e nem na sua. Então, Deus abençoe a todos.